E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, estima que números de beneficiários de previdência pode dobrar até 2060, alcançando aí 66 milhões. O total de beneficiários de aposentadoria, pensão por morte ou benefícios de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, cresceria do patamar de 31 milhões e 400 mil em 2022 para 66 milhões e 400 mil em 2060, mais do que dobrando ao longo de quase quatro décadas. Essa estimativa é apresentada no estudo Evolução e Projeção de Longo Prazo de Contribuintes e Beneficiários e Implicações para o Financiamento da Previdência Social, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Segundo essa projeção, 2060 poderá ter mais beneficiários do que contribuintes no país.